começou a grande final astralis e vitality vitality astralis as que isso choques astralis é Brasil e vem de joelhinho magisk do Pri Lucky XY obsoleto e a vitality vende que o jogo bom né velho cara vamos um jogo bom aqui não tem quem vai ganhar não tem quem vai perder acho que aqui a beleza tá no confronto né num clássico legal campeão de grupo é um campeão moral de alguma coisa que não existe legal né os dois estão classificados um night da tribo só na Leste é nós vamos ver como é que se desenrola né é hoje depois do depois da Blast vai ter o Razer Challenge lembra mais agora não recebi ela fica de olho uma previsão obrigado por todo apoio emocional que você nós nos passa sempre tamo junto viu fica de olho nas na sua nas suas notificação velho porque ela ela chega velho eu não consigo dar o NAC que dá essa previsão certinha tá fica de olho nas notificações que por mais que às vezes ela demora um pouquinho ela vai chegar no Torto Gaming grupo de batatas que joga CS mas não joga CS de qualquer lugar não viu joga CS de Sergipe quem é do cano torto aí tamo junto viu o cano torto Gaming estamos juntos cara é mano não sei aqui então favorito a gente vai acompanhar ver o espetáculo né eu acho que é um é um é um jogo no mínimo um joguinho interessante para gente assistir num sábado uma tarde para de gritar antes da hora não aguento mas isso que tem coisa que não podemos mais aceitar CPI da Zika já mas tem coisa mais legal o que esse carro não tem velho olha aí ó tranquilidade uma zero vitality vamos ver né aqui favoritos eu acredito que a vitality né talvez depois tirar o peso das costas porque as tralhas a não sei nem os jogadores os jogadores eu acho que isso meio que tanto faz como tanto fez né mas eu acho que a dois meses Gal tamo junto não salve para Avaré SP tamo junto a organização das tralhas tá pressionada né aquele é um é um grupo grande né não espero espero menos que um vídeo do AP novo apresentado pelo Augusto Braga com comentários do que fazer opa só acontecer vamos ver né vamos ver velho olha cara eu tô não é que eu tô desanimado né mas vai demorar um quando você lançar o livro da Zika eu vou comprar para fazer tudo a comprar e o Israel da G 3x é parece 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 eu tava falando com o pessoal lá da da construtora parece que até a semana que vem deve pegar a chave já hein velho parece que até a semana que vem aí a gente vai entrar junto pela primeira vez em breve velho né gote velho manda um alô aqui para Manaus Alô Manaus 3x Alô Manaus Alô Manaus quem é de Manaus aí tamo junto viu Alô aí todos os manauaras 2 a 0 a Astralis tá aí primeiro armado da Astralis e o fute dos enfermos e o rei deles tamo junto aqui comecinho de jogo quem tá voltando agora do almoço salve para meger a Érica que ficou milionária Eita mexer a Érica que ficou milionária parabéns hein velho mexer a Érica aí milionária velho Gal Gal de quanto a sua Astralis vai perder hoje Mano eu acho que eu acho que a Vitality vem para fazer um dois a zero aqui sem fofoca tá posso tá Zicando né aqui ó ó plantada posso tá Zicando posso posso provável aparentemente né como sempre minha mensagem foi taxada tem como dar uma olhada posso dar uma olhadinha três uma olhadinha x indico os senhores né aquilo que eu sempre falo também todo e qualquer assunto muito sério se os senhores puderem encaminhar sempre primeiro contato arroba galês.tv eu agradeço né 2 a 1 a Astralis fazendo o seu primeiro pontinho Astralis num grande momento né é um portal por favor chefão outro nível de bater pelo que vejo ali colou o shift com super bom ver a matar o merda tá no merda tá no merda cara chefão continua cara eu vou vou cara tá no merda não tá no merda não tá no merda salve pelo pajé de rota nós junto nessa porra é na errada nós pajé de espirituba tamo junto viu errado está nós que quer jogar um cesse alegre galera é tão aberto que se gastar um pente dá cá só acerta três tiros na tua cabeça é mas tá bom só precisa um né só precisa um cara tá só precisar um três e até demais com grandes dicas vem grandes responsabilidades o reto não grandes abalos é o tio uma certa forma relou hello e diz-me alguém te teberto ou te ter ver pela nova aquisição eu sou felicidade é nossa felicidade obrigado muito obrigado 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 por nós proporcionar tanta alegria que é isso tem jogado junto cara G3 X menor que 3 menor que 6 cara o Chichir Beto tamo junto viu salve Gal só ainda abalado com a liquid mas tamo junto cara é se se falar que todo mundo né poderia falar por favor para a chata da Yasmin que o Guilherme ama ela chata da Yasmin o Guilherme lhe ama tá alô chata da Yasmin o Guilherme te ama seja lá como está planejando sua mudança tá 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 que não faltará mula de carga tá beijo grande um beijo viu um beijo cara eu eu já pegou o PS5 mano fui lá pegar e ver te laço a vas com a sua Gameplay questionável questionável se 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 acredita que fui lá pegar agora chegou eu falei para vocês lembra que eu falei para vocês eu falei cara se a Amazon falou que ia entregar a Amazon entrega não e não é Ed é realidade aí eu fui lá fui lá buscar a comida passei lá porque tem o aqui é tão grande e as coisas chega no almoxerifado te amo Alexandre te amo viu aí eu fui lá no almoxerifado lá do prédio aí tava lá velho aí trouxe para casa aí ainda não abrir né Será que é God velho e aí e o Apex vai te botar hoje já te botou já te botou o Apex vai te botar hoje sim já te botou точão eu tô aqui e o para alguns o melhor de todos os tempos Zeyou isso é verdade mas eu já tinha apresentado eu já tinha apresentado e tinha enrolado a apresentação dois a dois, tudo igual obrigado por isso então, viu eu respondo, como é que Raiz, como é que eu respondo o seu questionário do TCC aí eu não sei se puder me mandar por e-mail salve obrigado por seis meses Gustavo de Goiânia Gustavo de Goiânia estamos juntos último round para os senhores apostarem ah, eu tô maluco último round para os senhores apostarem quem tá chegando agora, né, novamente quem tá voltando aí do almoço né, quem tá, né, foi dar uma volta depois, né afogar as mágoas depois do jogo quem foi afogar as mágoas depois do jogo da Liquid e voltou agora, né quem foi seja muito bem-vindo novamente, né olha abalados, né dois a dois tudo igual promessa de jogo bom vamos esquentando eu também tô na naquela depressão eu comi aquele mesmo mesmo esqueminha de ontem, velho uma comidinha saudável, velho Wellington Camp tamo junto, velho bomba plantada astra cara, astralis tem um ótimo TR não é que, né dois a três astralis não tem não tem meme não, cara e olho no do Pri tá um barra quatro tá um barra quatro tá um barra quatro tá ligado mas ele tem um excelente TR tá ligado um excelente TR cara salve Gal salve manda um salve pra minha megera Mayara Carla que acabou de arrumar um trampo Mayara Cara Mayara Cara não, né Mayara Carla parabéns pelo trampo viu parabéns boa tarde boa tarde não, não 12 e 30 12 e 30 NA vou fechar aqui X salve Londrina salve Maringá NA NA né muita fala legal fala mais um mês aqui tamo junto viu te amo muito papinha besta muito papinha besta cara olha e aí segurou bem tá aí segurado que beleza né que beleza tá aí respira magista cara sonha comigo astrales já que ela é filho do NAC embaixador do projeto do opção ela tem muito agregar nessa jornada europeia com certeza e o eu falei com o Liminha falei com a Kátia né a mãe do Liminha também mandou mensagem um abraço viu Kátia o que o Liminha ele deve vir aqui em casa né vai pousar aqui em casa que ele perguntou se ele pode vir aqui fazer live que ele precisa fazer live salve Gal admiro suas transmissões seu conhecimento nas jogadas sim mas precisamos do Lindinho ele tem um pensamento fora do comum pensa em coisas que não podem acontecer mas que dariam certo é é salve Gal segundo mês aqui tamo junto Tiano manda um abraço pra Megera aqui em casa um abraço pra Megera a Megera sem nome né a Megera aí na sua casa a Megera sem nome aí Gal Salve Gal salve graças a você e a tribo conseguiu o trampo dos sonhos e começo em outubro obrigado Gal segurou bem a vitória nunca desistam dos seus sonhos tamo junto viu tamo junto muito obrigado e lembra nunca desistam dos sonhos e lembra que eu falei pra vocês a Astralis fez vários salve Gal salve para Engenheiro Coelho SP Engenheiro Coelho SP tamo junto lembra que eu tinha falado pra vocês que a Astralis tem uma excelente terra porque começa bem vocês prostituíram a moralidade não que moralidade não olha lá aí fala que prostituiu a moralidade e manda essa né é Oi Gal quem zica mais você é o Mick Jagger G3 X manda um abraço para Cotia salve Cotia em São Paulo tamo junto viu é até esqueci o que eu ia falar cara 17 meses muito obrigado por 17 meses tamo junto um salve o que que eu tava falando ah que eu comentei né o lance da da Astralis cara que a Astralis fez vários TR bom mas que de repente jogando novamente contra esses mesmos times que o TR tá encaixando porra velho é é é um detalhezinho uma coisinha que começa diferente pá pode ser que não encaixa o Gal do outro universo que era o amuleto da sorte nunca mais ganhou nada G 3 F F existia então num multiverso um gaules amuleto que ganhava nossa isso é verdade isso é verdade isso é verdade e cara 5x3 tá aí né 5x3 comemora não tá ruim 3 de TR já não tá ruim começa a ficar legal né começa a ficar legal vamos assumir que essa nuke da Astralis entra ano sai ano entra player sai player é uma nuke que tem que ser respeitada até lá não adianta tiltar não cara não mudou até o ângulo da câmera né falar o nome da Megera kkkkk Leonai daqui de Jardino com os SP Elonai Elonai é o nome da Megera viu um salve aí pra Megera Elonai salve Megera normal né a mula a mula olha Megera perdão pela mula viu Megera normal aqui da nem mais nem menos né vocês vocês acham que aqui a Astralis tem chance porque eu que tem chance né velho ó é é mais um pontinho Gal 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 Muitos falam do seu jeito de transmitir os jogos eu admiro muito poderia apenas dar uma dica os jogos BR transmite no mútuo pois vós se zica muito G3 X X X X X X X não salve Gal salve dois meses obrigado pelos dois meses você me ajudou muito ano passado certo tava desanimado com a vida certo obrigado pela companhia durante essa fase estamos juntos muito obrigado cara estamos juntão viu meu muito obrigado boa tarde Gal a jogada do refresco épica como a sua cicada ficou para a história TB abraços Nova Friburgo RJ ou a Nova Nova Friburgo quem é de Nova Friburgo muita gente de Nova Friburgo no RJ um abraço para Nova Friburgo no RJ tudo bem bom passando 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 aqui para dizer que te amo pra caramba porra te amo também viu parabéns por tudo que você fez e faço pela tribo obrigado só mais uma coisa certo hoje não vai rolar nenhuma patetadinha saudades do Cielf e do Raps quando vai poder jogar algum dessas eu ainda não sei tá eu ainda não sei hoje a gente tem mais esse jogo e depois a gente vem de Razer né o campeonato da Razer então depois como eu tô né de All Night pode ser que a gente faça alguma coisa que não tem condição de arrumar os dentes o rapaz falou que fazia muito tempo que não sorria e dei dois reais para a LL saiu sorrindo cara brincadeira tá banido tá de brincadeira né cara tá achando que é brincadeira salve Alexandre Borba Chiquititas te amo te amo viu brincadeira né cara 17 meses Gal te acompanho há muitos mais ainda gostaria de ver um squad no pub com velho VAR VAMCH e chama o Lininha para completar abraço para passar aquele nervoso legal né passar aquele nervosinho passar aquele nervosinho legal né o Romulo foi o jogo do professor obrigado tamo junto manda salve mexer a gravidinha Daniele mexer a gravidinha Daniele um salve né é 2 a 0 para a forte 2 a 1 para a Astralis olha 2 a 1 para a fortissíssima astralis, só uma beijoquinha, não, no seu cangotinho, olha, cara, 5 a 5, tudo igual, né, 2 a 1, 2 a 1 em mapas, cara, 2 a 1, pensou em mandar, 2 a 1 para astralis, cara, 2 a 1 para astralis, salve, te amo, viu, falei errado, 2 a 1 para astralis, o alíquide ganhou, tem, tem uma vaga para oferecer, limpador dilutador de sumo, consiste em limpar partes íntimas deles, já que pelo peso e tamanho não conseguem sozinhos, Aham, ué, esse emprego é, eu já vi uma vez um documentário, São Injetor de Tráfico do Brasil, te amo, viu, não sei se é meme, né, mas eu vi um documentário uma vez, que falava disso, e era um emprego que lá no, eu acho que é no Japão, né, é, tamo junto, viu, tamo junto, Oh, muito obrigado, viu, manda salve para Dumont SP, cidade do amendoim e do talarico do nescal, talarico do nescal, um salve, viu, Dumont, São Paulo, tamo, não tamo junto, né, mas tamo junto, Oi, 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 fotógrafo da tribo aqui, quero fotografar seu casamento, certo, deixa, deixa, eu prometo que não tiro nenhuma foto, sou apelado, diz que sim, deixa, deixa, TMJ Gal, salve para Goiânia, salve Goiânia, hein, Goiânia, tamo junto, viu, então, esse negócio de limpador de sumô, você está avacalhando, mas lá, quem é do Japão aí, isso daí, é, é bom, honrado lá, tá, e não via uma zica tão grande desde quando o Michel apostou em 2019, o fiscal, ah, mas, salve, Made in Ceará, tamo junto, viu, o Lino, Edson, 6 Astralis, 5 Vitality, boa tarde, boa tarde, parabéns pelo trabalho, por que trabalho, porra, Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, Anubis, um salve para Anubis, um salve aí, Anubis, tamo junto, 3 meses TMJ, tamo junto, nosso feto está crescendo Gal Gal, tamo junto, Acre é quem? Acre é nós, é nós, é nós, melhor farinha do Brasil, toma, farinha, a farinha do Acre é boa, eu não, 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 não tô ligado, salve Gal, lembra do Fausto que apanhava para level 10 GC? Lembro, então, agora L caiu e apanha para level 9, F, F, te amo, F, F, F aí, embrazada, embrazada de 5 a 2, vamos para 7 a 5, certo, favor encaminhar novas denuncias para a nossa equipe, olha aí, manda um salve para a ciberpolícia, salve para a, quem é da ciberpolícia aí, quem faz esse biquinho aí legal na ciberpolícia aí do chat, tamo junto, viu, ciberpolícia, estamos juntos, cara, olha aí, o Glaive, ele tá, o Glaive, ele tá nesse, nesse rolê aí de coach, cara, é um coach moral, né, um coach moral, tamo junto, dá um beijo no meu furico, não, 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 que beijo no furico, cara, ele, ele tá, ele tá de coach moral, cara, né, não sei qual que é esse rolê aí, mas ele, alguém sabe qual é esse rolê dele, é um coach moral, né, salve cabeça 9 meses, salve, é assistente de coach, salve caxambi, quem é do caxambi aí, um abraço aí para o caxambi, cara, um abraço aí para o caxambi, palmeiras é nós, não, mas o, calma, c4 plantado, mas o, o palmeiras vai jogar hoje, o palmeiras vai jogar hoje, não tô, não tô ligado, salve gal, blz, então você tem uma ratada coletivo de ratões, tem, 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 olha, está tendo 8 a 5, olha o joelhinho, olha o joelhinho, cachorragentinho de salvador, um abraço, olha o joelhinho, salve tribo, salve gal, se melhorar, fica melhor, manda um salve para a limeira SP, limeira, é nós, G ponto de interrogação, três ponto de interrogação, X, olha o joelhinho, X, se falou X é verdão, PMJ, vocês estão querendo me complicar, né cara, vocês estão querendo me complicar, cara, salve gal, salve, nasceu 12 meses, obrigado pelos 12 meses, você tirou carta só na segunda marcha, né, aprendeu no jogo, o Rickfest, G ponto de interrogação, três ponto de interrogação, é cara, esse lance aí, a segunda marcha, a segunda marcha, ela é importante, tá ligado, velho, salve gal, manda um salve para a trupe da Maquita, trupe da Maquita, tamo junto, quem é da trupe da Maquita aí, tamo junto, viu, trupezona da Maquita aí, tamo junto, cara, oito a cinco, que TR, bem jogado, da nossa astralis, e, sem, desta vez, né, sem o do Pri, quem tá liderando, o joelhinho, o joelhinho, criticado, questionado, salve gal, comentado, manda salve para Tramandaí, Rio Grande do Sul, Tramandaí no Rio Grande do Sul, um salve, o joelhinho, o joelhinho, salve gal, gal, não estou conseguindo comprar o sub, te enviei o preço do sub inteiro, você pode me dar o sub? Olha, cadeira, hein, olha, salve gal, salve, salve para o meu parça, o Tidu, Radinha e o Beco, TMJ Gal, te amo, muito obrigado, viu, tamo junto, viu, Leonardo, obrigado aí, pelo sub, salve gal, obrigado pelo exemplo que você é, humilde, manda salve para São Luís, Salve São Luís, no Maranhão, tamo junto, escamado, né, escamado, São Luís, no Maranhão, tamo junto, fala que o Gal não entende de CS, é, mas lembro de quando a Gambit nem existia, o Gal disse que eles eram o guardião do Tier 2, mas foi a única coisa inteligente que ele disse, ah, é duro, né, cara, salve, não, mamãe por beta, cara, não, tamo junto, não é, desculpa, biscoitão, tamo junto, né, desculpa até a, a desumildade, né, não é nem, tipo, não, é que não tem VIP, só se eu tirar o VIP de alguém, certo, posso colocar um na sua poupança, pode colocar um na poupança do chat, não, o chat tá precisando, se colocar na poupança, quem quer na poupança, quem quer, quem quer na poupança aí, o chat, mano, o chat, nada disso, tem, né, tamo junto, o chat, tá precisando na poupança, não adianta falar que não, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, realmente a farinha de lá é muito boa, já provou, não, eu recomendo, nunca fiquei tão louco na vida, pode cheirar que vale a pena, tá ligado, tá ligado, e, inacreditável, né, inacreditável, cara, olha, inacreditável, poxa, poxa, que esses dois meses que tenho de condições de mostrar um pouco toda a minha admiração por ti e toda a sua história como pessoa e profissional, se multiplique em amor no coração de cada um e esse dois, obrigado velho, muito obrigado velho, e aí defusado, né, muito obrigado velho, de coração velho, se multiplica assim velho, não dá pra entender como a galera não tentou comprar o ferro ainda, o cara é vencedor, vamos fazer uma campanha no Twitter pra ele ir pra liquidi, G ponto de interrogação 3, 3, Dona Morte, Dona Morte, né, Dona Morte, um primeiro, um primeiro tempo, eu, eu aprovo, cara, eu aprovo, hoje faltou um pouquinho, tá faltando um pouco da, da alegria, pra ver se a coisa melhora, de coisa, de 17 meses, que coisa, tamo junto, manda salve pra Piracaia, espécie G, salve Piracaia, X, Piracaia em espécie, estamos juntos, hoje faltou cara, hoje faltou ali velho, um pouquinho do Grim, né, tá faltando um pouquinho da, da alegria, né, para a nossa alegria, tá faltando um pouquinho da alegria do Grim, Brasil S1 Plezetes, olha, tem simple sets aí no chat, cara, tem simple sets no chat, salve caldeça, salve, salve, não, não, cebola mutante não, cara, cebola, nossa, olha, 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 alasso, cara, alasso, picolé de jaca, cotonete duplo. alasso, hein, cara, salve, gal, seria BT maior que céu, suporte, olhe, como assim, gal, gagal, te amo, te amo, viu, salve, gal, salve, ideia de CS for fun para vocês, tá, se você tem versus um terra invisível, que pode ouvir a conversa dos CTs, vai ficar muito bom, tamo junto, é uma, é uma, é uma boa, é um rolezinho, é um rolezinho, quase nascendo, cabeça de nós todos, é um rolezinho, né, tá lá, é, 9 a 6 o primeiro tempo, e aí, tio, tio, tá, tá, ao contrário, mega tobas, até meu gato, ficou surpreso, PS, 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 PSG, 3, X, o que você tá fazendo, velho, vê se tem cabimento, um negócio desse, tá ligado, velho, salve, projeto astronômico de cabeça, passando para reforçar a todas as mulas tu chat que se vacinem, fala do joelhinho, por favor, manda um salve para Trombudo Central em Santa Catarina, Trombudo Central, caramba, que nome exótico, Tronquinha de Trombudo Central em Santa Catarina, salve, fala para a galera comer uma lasanha de qualidade aqui em Campos do Jordão, La Bela Pasta, La Bela Pasta, trabalhando feito uma cadela Gal, um dia a gente vence, te amo, ainda tá aqui, La Bela Pasta em Campos do Jordão, perde uma sobremesa por conta da tribo, né, a liquid foi eliminada do campo, ou não, explica para nós, ela foi para a repescagem, repescagem, uma eliminação moral, né, uma eliminação moral, salve Gal, repara depois que tem um viado na parede do Apex, e aí é o branquinho, né, branquinho, e aí é o time, né, e um salve Gagal, te amo, salve, te amo, salve, muito obrigado Gal, de nada, desde o meu aniversário de 2018, quando passei o mesmo sozinho aqui nos Estados Unidos, da América onde eu moro, desde 2018, tu faz muita diferença na minha vida menor que 3, estamos juntos, viu velho, cara, a gente vai se fazendo companhia, né, a gente vai se fazendo companhia, ó que o menino sem braço ganhou de presente, um banho, não sabe, um banho, nem eu, ele não abriu até agora, KKK de ano, é o menor que 3 TMJ, tá de brincadeira, cara, é, tá de brincadeira, cara, tá de brincadeira, e voltamos, né, Gal, voltamos, Oi, depois de 2 anos trabalhando, vou conseguir comprar meu primeiro carro, olha que beleza, você acha bom 1 0? cara, é bom pra caramba, porra, não é? primeiro carro, cara, porra, tá ruim, salve Gal, salve, Deus te abençoe sempre, tamo junto, tamo junto, tamo junto, e aqui o pistolzinho, né, aquele pistolzinho que vai pegar fogo, velho, C4, sendo plantada, a Astralis mais uma vez encaixou, dá pra falar que a NUC da Astralis, é a NUC mais forte do mundo, ou tá cedo pra falar? É, eu também não, eu também não, é, um abraço pro mito NUC, sou safado, é, mas todos nós, né, todos nós aparentemente somos safados, né, então, cara, é, acho que não é cedo para dizer, que, estamos aqui diante, da NUC mais forte do planeta, acho sacanagem as piadas com a sua cabeçona, já deve ser difícil o suficiente, ter que usar um segundo colchão, como travesseiro, não, não, GAU, Oi, GAU, Ô GAU, Oi, tem duas semanas que suas zicadas estão destruindo meus finais de semana, poxa cara, pipoca cara, assim não pode, assim não dá, fora GAULIS, não, fora GAULIS, G, GAULIS, 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 GAU, Oi, GAU, GAUL, estou conheciado de ser enganado, F professor, F Brasil, Cara, não cega, relaxa, essa alegria ainda virá, essa alegria ela ainda virá, vai ser na Copa, vai ser no Major, vai ser, porra, em algum momento essa alegria virá, não sabemos ainda em que momento. Te amo, Gal, Gal. Te amo, né, vamos imaginar, não, fora, fora Caules, não adianta, fora Caules, fora Caules, não adianta, cara. Gal, gostaria que mandasse um abraço pra minha megera Yasmini, ela tá aqui gritando, e começou, ou, 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 tamo junto, abraço pros Luguinhos, adotado e alizinho, Radipinador. Radipinador, tamo junto, um salve aí, né, pra megera, pra todo mundo que tá chegando, né, estamos juntos, vai caindo a caça do time da Astralis ou não, né. Se fizesse round, ontem teve o comeback da Vitality de TR, o drama pode voltar mais uma vez, né, o drama pode voltar mais uma vez. Ontem a gente viu exatamente esse drama, né, a história se repete, hoje a Liquid, ela sofreu porque não conseguiu fazer o que o time da... Aí, deu Astralis, né, não deu tempo nem de contar a história, deu, né. Tecnovoito, Gifted, eu sou do Pedro, 8809. Tamo junto, viu. Um belo round. Jogo bom, cara. É a final, né, é a final do grupo, final do grupo, é isso mesmo, fico bom. Então, manda um salve para o Mijero Douglas, o melhor sniper do CS, beleza, hein, o melhor, fala dele, o melhor sniper do CS, o Mijero Douglas, um salve aí, né, tio Tex, nem mais, nem menos, apenas o de sempre, né, o famigerado, salve, não. Entrei de dieta com foco total, igual a você, em apenas sete dias, eu já perdi uma semana, esquece isso, é dos gordinhos que elas gostam mais. Não, cara, tem que, não é questão, é, é, a, a, como é que se diz, a beleza, ela é, ela é uma consequência, né, a beleza, ela é uma consequência, né, a beleza, ela é uma consequência. Boa tarde, patrão. É, é os guri ou não? É, é os guri. Existe um mundo, hein. 2x4. Aí, galgal, sudoeste, tenho que falar, obrigado. Por quê? 200% estourado, esquece. Por quê? Estourado, esquece, apenas 200%. A beleza é uma consequência, por exemplo, você, ah, a pessoa não entendeu. Eu tô buscando uma vida mais saudável, correto? Eu não tô querendo ficar mais bonito, até porque não dá pra eu ficar mais bonito, tá ligado? Por favor. Mas, é, não, eu tô contando já, cara. É, eu tô buscando uma vida mais saudável, certo? Aí, a consequência disso é que eu vou ficar saudável. E, eu vou ficar mais bonito, tá ligado? Timo Roca, estamos treinando todos os dias, brinda a vida, e não é por dinheiro. Certo. Será por amor. Olha aí. Por enquanto, somos pequenos. Certo. Então, somos uma equipe. A equipe Roca. G. Zika. X. X. E aí, patrão. E aí? Só alegria. Só alegria. É, é os guris, cara. É, é os guris, cara. Aí, ó, ó. Ó, 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 ó. Tudis Tars, Tudis Tars. Oh, oh, oh. Eu acho que o... Como a nuke mais forte do planeta. Sim. Lunático total. O que? A Astralis já perdeu pra Vitality entregando Nanook. Navi tá com 100% de aproveitamento. Batendo na Heroic, em si, Vitality. Cara, isso aí é detalhe, cara. Cadê o meu sub-marreco? Eu vou te banir. 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 Da Ilha da Madeira. Ilha da Madeira. Eu tiro um bolo do caco. Tamo junto, viu? Seis. Seis se apegam. Doze a sete. Vocês se apegam em cada detalhezinho. Gal. Que é impressionante, cara. Manda salve pra mim e pro Acre. Beijos menor que três. Um salve pra você. Um salve pro Acre. Tamo junto. Ilha da Madeira também. Tamo junto. Muito, muita vontade de ir pra Ilha da Madeira comer o bolo de caco. Né? 13 a 7 e eu avisando. E eu avisando. A Astralis tem a nuque mais forte do planeta. E eu avisando. Ah, mas não tem. Ah, mas não tem, Gal Gal. Ah, mas não tem. Ah, mas não tem. Eu avisando. Fala, Gal. Fala, Zezé. Te amo. Te amo. Muito obrigado, viu? Ah, mas não tem. Salve, Gal. Salve. Fiz o teste aqui. Certo. Colei o joelho no sovaco. Certo. Consegui cair de level na GC e ficar com dor na lombar. Certo. Recomendo. Abraço do jovem pesado. É o joelhinho, né? Jovem pesado. Tamo junto. O problema, jovem, é que eu acho que você tem que ser bem magrinho pra fazer isso, cara. O Bubis, o Bubis, se você parar, ele é bem magrinho assim, cara. Você tem que ter um shape. Galvez acaba que suas cicadas. Brasil é astralis. É. Você tem que ter um shape, um shape, não é? Salve, Gal. Salve. Três meses. Manda um salve pra galera do Narcóticos Anonymous do Discord. Narcóticos Anonymous do Discord. A gente, estamos juntos. Gal? Oi. Tava esquecendo de escorregar pra você. Certo. Nove meses. Obrigado por nove meses. Passa. Linda essa camisa da Vitality Anh, onde eu consigo uma. PNJ Tribo. Estamos juntos. Mano, vocês sabem aonde vende essa camisa da Vitality? Ela é muito bonita, cara. Ela é muito bonita mesmo. E eu não faço ideia, velho. Embrasou. 14x7. Você fez... Olha, toca aqui. Toca aí. Toca lá. Você fez uma... Salve, Chá. Salve, Gal. Seis meses aqui. Mas tem muito tempo que eu te acompanho. Muito obrigado. Estamos juntos. Não. Na 25. Para de alastrar, cara. Eu acho que você... Putz, aqui, velho. Salve, Gal. Sabe me dizer que horas os brasileiros jogam amanhã? Não adianta falar para eu olhar na HLTV, porque eu não sou consumidor de HLTV. É 11. Eu sou consumidor de Gaules. 11 e 14. Consumo todos os dias, toda hora. 11 e 14. 11 horas e 14 horas, velho. Vai ter 00 Nation e Fúria no Malta Vales. Você emagreceu naquela época. É errado um adolescente namorar uma menina de 12 anos, sendo que ela tem 15 anos. Manda salve para o Grêmio. Salve, Grêmio. É... Cara, normalmente, para você emagrecer, você tem que consultar um profissional, né? Um médico. A minha astralis, a sua astralis, o chá, todo é astralis. Não adianta, né? Sobre isso, de adolescente. Aí, velho, eu não sei, velho, né? 12 e 15 anos. Mano... É... Aí tem que ver as leis, velho. Oi, Gal. Meu nome é Daniela e adoro suas livres. Feto. Manda salve para Santa Cruz do Sul no RS. Santa Cruz do Sul no RS. Como é que tá funcionando aí, chat? 12 e 15 anos. Salve, Gal. Te acompanho há dois meses, mas já dou o PRI de A5. Quem tem 12, quem tem 15? Atuí se roubou. Paga o PRI de dia 02 e só manda mensagem dia 18. 14 a 8, olha a Vitória. Alô, ciberpolícia. Alô, ciberpolícia. Mano, tipo, essa dúvida aí de 12 e 15 anos, eu não sei mesmo, velho. Porque são os dois menores de idade, velho. Aí eu não sei, velho. Né? Então, são os dois menores de idade, velho. Eu não sei mesmo, velho. Aí, aí, advogados, advogados do chat, tem juiz de vara? Juiz de vara da infância e adolescência. Aí, velho, é uma pergunta técnica, né, velho? Aí eu vou falar, não, não pode, e pode. Aí eu vou falar, não, pode. Gente, e é crime. Será que um dia o brasileirinho vai sorrir de novo? Cara, que vai, vai. Se a gente vai estar aqui pra sorrir, eu já não sei, né? Mozart, tamo junto. 12 anos é idade pra ir... É, então. Aí é que tá, né? 12 anos e 15 anos é idade pra você estudar. É idade pra você jogar bola. É idade pra você, né? É, é, é isso aí, né? Não é pra você ficar de fornicação 12 e 15 anos, não, não é isso? Ô Gal, vi a MSG do rapaz comprando o primeiro carro. Lembrei do meu. Lembra daquele carro tipo da Fiat? Aquele tipo zero de quatro. Portas. Não. KKKKKKKKK. Não me bane. Um salve para a barra mansa. Não, tá banido, cara. Banido, cara. Gal? Oi. Você sabe de onde tá vindo todo esse dinheiro do Corintias? Não. Sim, eu sou o dinheiro apostando contra o zero zero Nathion e Teon Liquido. Cara, eu não sei onde tá... Pior que eu não sei onde tá vindo esse dinheiro do Corintias. Pensei que, porra... Down, down, down. Fiz as contas aqui do seu índio ideal. Pelos meus cálculos, você precisa só crescer uns três metros. 14 a 9, olha a Vitality aí sonhando. Olha a Vitality aí sonhando. É aquele rolê. Ó, só eu tá indo, ó. De gargalhadinha, velho. De gargalhadinha aí, ó. Ó, dá risada, né? Nós aí preocupado. Nós aí preocupado, tá ligado? E nós aí preocupado, velho. E nós aí preocupado. E os cara aí. Astralis vai ganhar a Blast em crise. Pode anotar. É? Mano, pior é que eu fiquei pensando. Que foi só eu falar que a Astralis tava em crise. E já começou, né, velho. Foi só eu falar que a Astralis tava... O último time em crise que a gente falou foi a nave, né? E tá aí, a era a nave. Tá aí, velho. C4 plantada, né? C4 plantada. Existe esse mundo da... Nossa. Salve, Galgal. É salve. Tô começando a fazer livres. Será que a tribo dá uma fortalecida? É o Ghost. Ghost Live-te. Ghost Live-te. Quem puder dar uma fortalecida, Ghost Live-te aí. Humilde, né? Humilde. 14 a 10. Se você tiver miopia, tu vai precisar de mil torneiras, né? Não. 20 meses, TNJ menor que 3 é nós. Miopia, mil torneiras. Não entendi. Alguém entendeu? Miopia, mil torneiras. Boa tarde, Gal. Boa tarde, beleza. Sou novo aqui nas mensagens, porém já acompanho a tempo. Sempre quis te mandar mensagem, então esta ai. Salve pros nascidos em marica. RJ, que salve os famosos mariquinhas. Salve. Mariquinha, maricas em RJ. Tamo junto. Gal, gal. Salve 10 meses a que tá quase nascendo. Manda salve pro Danilo de Viçosa RN. Viçosa RN. Tamo junto. Hoje tá, né? Hoje tá de cá, cara. Tu, 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 tururu. Oi, Galinho. Olá. Quase 20 meses. Certo. Você é fera. Obrigado. Estraliza em crise. Cara. É o que diziam, né? Até hoje de manhã. Fala. Saiu da crise. 17 meses de patifaria e brinadeira aqui. Manda um beijo pra minha filhota Laura, de um aninho e torcedora da Fúria. Ô, a Laura. Tamo junto, viu? Laura, a torcedora da Fúria. Tamo junto. Amanhã tem Fúria, viu? Laurinha. Amanhã tem Fúria. X. X. Será que existe um mundo onde o time volta de novo? Seja sincera. Tem. Esse mundo existe. E outra coisa fedor vai demorar para voltar? O que você acha? Que fedor. Que fedor. 14 a 10. O time respira. Salve. Piscicultura de Maringá. Tamo junto. Piscicultura de Maringá. Obrigado, 15 meses. São 15 dias. Lucky. Cara, como o Lucky cresceu. E o joelhinho, hein? E o joelhinho. E o joelhinho. 15 a 10. Porra, obrigado. Que isso? Um no zero. É meme? Não. Obrigado. Humilde, humilde. Isso é meme, não entendi. Não vou banir. Tamo junto. Obrigado. Gal, I love you. I love you. O Lucky está jogando muito, velho. O Lucky chegou o momento que o Lucky está jogando o final. Simplesmente 32 anos de inscrito em busca dos 36, você torce para o meu Ipiranga de Yerechim? Cara, posso torcer. Eu não sabia da existência dele. Edu Falem, você vai levar vara? Não. Ou vai pegar a vara dos outros? G? Não, cara. Não, cara. X? Obrigado por tudo, cabeçauro. Eu só vou pescar mesmo, cara. Eu só vou pescar mesmo, humildemente, né? Salve, cabeção. Humildemente. Tamo junto. Humildemente mesmo, eu só vou pescar mesmo, cara. Oi, Gal. Olá. Oi, chat. Olá. Pra você, qual jogador vai ser o destaque no próximo Major? Um beijo na nádega esquerda. G? Cara. XXX, te amo. Destaque, cara. Cacerato. Salve, Gal. Cacerato. Você está trabalhando muito ultimamente. Tô. O que acha de bater uma bola na sua folga? Fala, Gal, Gal. Tudo bem? Bom. E acabou. 16 a 10. 16 a 10. Continua com o bom trabalho. Eu tô falando, cara. Olha lá, olha lá. Ficou pá, cara. Ficou pá. Não quer ser filmado. Não quer ser filmado. Pode parar. No paparazzis. No paparazzis.